Aham, professor, eu sei, eu sei que eu preciso aprender Ih, a culpa não é minha de nós ter ficado de recuperação não, mano, não é culpa minha não Eu falei pra não colar e fazer as provas tudo igual É isso que dá Agora vamos ter que escapar daqui, eu pelo menos sei de uma coisa Eu já aprendi a raiz quadrada de 4 Raiz quadrada de 8 Então, o que eu vou fazer é meter o pé junto com o meu amigo Bartolomeu Ó, professor, você vai me desculpar, mas ano que vem eu tô aqui de novo Mas agora eu vou meter o pé, cara, vambora Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver aqui Não, beleza, pode falar o que você quiser, mas eu tô indo embora Galera, vamos escapar dessa escola aqui porque nós sabemos Que quando acaba o ano, se o professor virar pra você e falar que você tem que ficar de recuperação É a mesma coisa de um tapa na cara Então, vamos meter o pé, vamos fugir dessa escola Porque Eu não vou ficar aqui porque as pessoas colaram de mim, mano A minha prova foi correta Ih, ai, 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 ai Não sei se era pra ter fugido por aqui não, tá Ai, tá moendo tudo, cara Menina, fui seguir a menina Tá vendo, gente? É isso que dá quando você cola da pessoa Fui seguir a menina aqui achando que ela tava no caminho correto Ela tava no caminho errado Deixa eu dar uma olhada Vou olhar primeiro antes de pular Ah, aqui é o moedor, é o moedor Não vou atrás dela E pelo que eu tô vendo, a galera toda tá saindo fora também, mano Ó, tem um aluno que ficou pra trás aqui Pegou um checkpoint Cuidado com a lava Gente, nós não fomos bons de matemática Mas não quer dizer que nós vamos ser ruim de parkour, né Vou mostrar essas habilidades Nós estamos passando por debaixo da escola Eu não sabia que tinha Todo esse complexo aqui, ó De lava embaixo Mas nós vamos sair, cara E o que eu faço aqui? Se eu esbarrar aqui Ah, achei que... Eita, cara É esgoto ainda, mano Vou sair fedendo cocô Vambora, galera Tô indo na frente Quem chegar por último consegue sair Quem não conseguir Volta lá pra dentro da sala de aula E vai continuar com o nosso professor Isso, garoto Muito bem Isso é uma armadilha pra aluno não fugir da escola, hein, galera Isso aí Opa Isso, menino Saltou Foi bem Agora vamos continuar por aqui Olha, tá parecendo que agora eu já tô na área de sala de química, mano Toda sobra de experimentos na aula de química é jogada aqui embaixo, ó Isso, garoto E agora? E agora? Me mostra uma saída, por favor Epa Cuidado Vai lá, menino Vai te acertar aí, rapaz Tem noção, não? Ah lá, pegou ele Quer ver? Cara, ele parou em cima Ele tá achando que tá boizado de oxy-ban Isso Sai fora Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o primeiro a escapar Eu vou tentar fazer todos aqui sem perder uma, galera Porque pra falar a verdade Eu já perdi uma Que eu caí dentro do moedor lá Que eu fui seguir a menina Mas agora vamos ver O que tá acontecendo aqui? Ai, pelo amor de Deus Pelo menos aqui tá bom É aula de educação física Ó, vou mostrar pra ele que eu sou ágil em parkour Isso Ó, esse negócio aqui não é de nada pra mim Pelo menos assim tá falando, hein? Ô, ô, na beirada Quase que eu caí Se eu cair aqui eu perco Boa, menino Ó É uma competição de atletismo, cara Quem conseguir chegar no final é o vencedor Ó, agora eu tenho que fazer o salto no miranha Isso, garoto Muito bem Novamente aqui Vou pegar o checkpoint Ó, os obstáculos aqui é legal, cara Eu poderia passar todos esses obstáculos Ah, se esbarrar morre Achei que era só pular, ó Brincadeira Vamos novamente, galera Não pode esbarrar ali Parece que tá energizado Isso, menino Muito bem Vamos sair por aqui Sai daí, Bartolomeu Mais aula do professor de educação física Agora que... Tá nevando lá fora, mano Não posso ficar brincando aqui, não Futebol americano agora Quero até ver o que eu vou arrumar aqui, galera Deixa eu sair pra cá Meu Deus do céu O que esses caras vão fazer comigo E agora? Ai Tá vindo todo mundo contra eu, gente Corre Deixa eu dar um fora daqui Ó, a questão é achar que eu sou bola Ah, não Brincadeira Pegou os meninos maiores da sala de aula E colocou pra vir bater em mim Isso aí, maldade Já reparou, galera Que parece que sempre na escola A gente é sempre o menor Ainda bem que eu saí fora Agilidade manda mais do que força Isso, garoto Muito bem Muito bem Todos esses obstáculos que a escola colocou aqui Para os alunos fujão Não tá sendo de nada Porque o nosso QI é mais de mil Ai Mais de mil nada Mas as habilidades tá ficando todas pra trás Bom, novamente Ó Não pode pisar nesse lodo aqui Quando você acha que é fácil demais Aí você facilita Aí é aquilo que dá, mano Você esbarra nos lugares Aí você já viu, né Isso, acabou Passou Essa escola parece ser eterna Não tem Não tem fim mais, não Parece que você estuda aqui Do primeiro ao terceiro ano Do segundo grau E nunca acaba Saindo Essas armadilhas aqui Não provém da escola, não, hein, mano Vamos continuar por aqui Diretor Para que a gente já tá na sala dos diretores Não é aqui Opa Aula de química Aula de química não é ruim Eu gosto de química, cara Vamos ver o que esse professor vai arrumar pra mim aqui Ó Tá fazendo uma poção mágica ali Espero que não seja nada que venha nos comprometer E aí? Será que vai fazer eu ficar pequeno? Virar o Homem-Formiga? Ó Não entendi nada Ó, abri um porta Ó, o quê? Outra dimensão? Pelo amor de Deus Eu vim parar dentro da sala de aula de novo Eu vou arriscar Eu vou arriscar Entrei no portal que o professor fez, gente Agora vamos ver, né Deixa eu voltar Ih Não dá pra voltar mais, não Vou ter que continuar aqui, gente Se eu não me engano Ou ele me teletransportou pro mundo das maravilhas de Grosemmas Ou eu fiquei em miniatura, cara Ó, as balinhas de goma do ursinho Esqueci o nome desse ursinho aqui, ó Parecendo ursinho puff Gente, eu acho que é isso mesmo, galera Ele me transformou em algo muito pequenininho, olha Ai Caiu na causa de chocolate quente Já era Derreteu Ó, pelo que eu tô vendo aqui Eu vou ter que passar esses obstáculos aqui Ó, esse aqui é o vermelho É Tem algum Dá pra fazer uma trapaça aqui, ó Ih, não dá não Só no primeiro que dava Perdi novamente Agora vamos ver se eu vou completar aqui, ó O professor faz isso Se você passar todos os obstáculos Eu vou te dar nota 10 E você vai conseguir passar de ano Tá bom É o meu desafio Isso É o azul Uh, beleza E agora Pra onde que eu vou aqui Hum, essas balinhas gostoso no meio do açaí, hein Vamos lá Passou todas É tanta Oh, agora sim o portal Voltei pra sala de aula, mano Voltei pra sala de aula Uai Uai É o meu primeiro professor, cara Eu acho que ele tá meio brabo de eu ter saído da sala de aula dele Calma, professor Calma Não vamos ter pânico Vamos ter paciência com os alunos, hein E agora? Qual foi o exemplo que você me deu? Ih, cara O professor tá bem puxando a paia Eu vou meter o pé de novo Vou sair daqui Deixa eu ver se dá pra sair Ah, deu pra sair aqui, ó Tem um checkpoint aqui Tem uma menina aqui também Então eu não estou salando Oh, o que que é isso, cara? O porteiro colocou um negócio ali, mano Se você tentar pular Eu tô bloqueado aqui, olha Brincadeira, vai ter que ser um por vez? É sério isso? Quase que eu esbarrei no laser, mano Achei que eu tava bloqueado aí Ah, esbarrei Achei que eu tava bloqueado ainda Vamos lá, novamente Agora vai dar certo Isso Professor Ben, que você podia dar um crédito aí, né, cara? Abri esses lasers aí E deixa nós passar Deixa eu ver o professor Olha lá, ó Pelo amor Segurança máxima Agora sim Eu acho que eu tô saindo da escola já, galera Ó, estamos no ginásio Que tá todo moído Aconteceu Foi um terremoto aqui fora Uh, beleza, gente Vamos lá Ó Eu quero saber o que aconteceu aqui na escola Que até a quadra de basquete tá quebrada Eu acho que a gente já tá saindo da escola, galera Eu acho que agora já é o final Não é por aqui Opa Hum, pisei na água Na hora de eu sair, pisei na água Vamos lá Agora vai dar certo Agora vai dar certo Deixa eu olhar Nessa posição aqui Que eu não tô conseguindo enxergar É nada Isso Opa E agora? Pelo amor De novo, mano Eu não vou conseguir sair dessa escola mais, não, velho Agora eu já tô num túnel subterrâneo Que eu nem sei o que é mais Vamos voltar Vamos dar a volta de novo Acho que é por aqui agora, ó Vamos lá, galera Estamos indo bem Uh, a saída aí, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu pegar o checkpoint Ah, aqui com certeza Eu não posso esbarrar nesses canos, galera Isso Os canos tá quente, mano Agora sim Pelo amor Cadê o final desse jogo? Uh, beleza Fomos bem até aqui, ó Agora eu acho que a gente tá no final mesmo, galera Olha aí, gente Peraí, pra que não é? Ah, por quê? Ó, agora eu vou ter que dar a volta nesse negócio aqui, ó Estamos dentro do bueiro Fedido Ah, é por aqui mesmo Olha a volta do quarteirão que eu tô tendo que dar Pra conseguir escapar daqui, minha gente Isso, menino Nossa, isso tudo pra eu conseguir chegar nessa escada aqui? Brincadeira E aí? Essa escola parece que ela é um quarteirão inteiro Peraí, saímos Uh, saímos Aleluia 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 Não tô nem acreditando que nós conseguimos sair da escola, mano Beleza, acabou Acabou a joga Gente, isso foi grande Ô, escolinha, Grilho Eu acho que era melhor eu ter feito as provas e ficado lá dentro Entendeu? Galera, então é isso aí, minha gente Ó, vou ficar aqui nesse balancinho, meia boca Entendeu? Tá parecido todo moído, quebrado E vocês fiquem todos com Deus E até a próxima Fui!